salve salve galera pessoal vou apresentar essa casinha para vocês aqui hoje ó muito top tá três ou quatro cômodos já gravei o vídeo estou fazendo aqui a introdução do lado de fora para finalizar porque eu queria primeiro ter noção como é a casa para estar falando para vocês é uma casa muito bonita por dentro na casa show de bola a princípio eu pensei que fosse uma igreja porque tem um símbolo de nossa senhora mas não é uma pessoa devota que acabou colocando um símbolo da nossa senhora em cima e é isso aí ela ó no momento começa a chover é e uma organização do retorno aí que eu tô muito longe de casa estou na zona rural não sei aonde eu estou né então vou vou ter que descobrir como é que eu vou sair daqui é isso aí vamos gravar o vídeo você que não é inscrito se inscreva no canal da sua força para gente interagem o máximo possível que a gente vai estar postando muita coisa boa para vocês e se gostar do vídeo pode postar nas suas redes redes sociais que será bem legal bora para o vídeo galera salve salve galera vamos partir para mais um vídeo agora estou confuso o que que era isso aqui será que era uma igreja então uma coisa de um santo de nossa senhora na parte alta e será que está habitada por alguém a princípio parece que não se parece que ninguém mora aqui não o que será que é isso aqui gente aqui ó porta está fechada mas todas as janelas estão arrancadas é muito escuro aqui dentro vou fazer o registro pela parte de trás geralmente com a parte de trás é que fica aberto a gente consegue mostrar toda essa casa por dentro ó vocês percebem que todas as janelas olha como é que o meu palpite estava certo olha a experiência de muito tempo gravado o que é isso aqui gente fica aberto casa está toda condenada aqui ó tomei um susto agora pensei que aquele touca ele fosse um cachorro gente aqui tem um tanquezinho olha a caixa d'água aí ó olha a caixa d'água olha como é que o meu palpite estava certo olha É uma experiência de muito tempo gravando. A gente sabe que, geralmente, a parte de trás se deteriora primeiro. Ó, que dê a porta daqui. Não tem. Então, vamos fazer um registro pra vocês. E a certificação. Vamos ver se não tem nada. Dando uma última olhada ali pro lado. Pra ver se não tem nenhum sinistro. Bora comigo, galera. Bora comigo fazer esse registro. E a gente tem que tomar aquele cuidado, né? Porque olha lá em cima, aquela estrelha lá quase se soltando. Uma vez, eu gravando um vídeo, eu esbarrei num ramo e uma quase caiu na minha cabeça. Eu não lembro qual vídeo que foi. Olha, essa casa era antiga pra caramba, porque ali é o bidê. Eu sempre falo, a casa que tem bidê é a casa muito antiga. Isso, as paredes aqui, bem deteriorado, ó. A janela ainda tem aquelas tramelas, olha. Olha que show. Não disse uma tramela. Olha isso daqui, gente. Que show, hein? Muito top esse lavatório aqui. Muito antigo. Aqui era a cozinha. E a gente vai seguir fazendo o registro pra vocês. Antigamente, eles colocavam só onde tinha o contato com a água, porque azulejo era muito caro. Prendedorzinho aqui. Olha como é que tá tudo rachado. Vamos fazendo o registro pra vocês. Ali, aqui era o banheiro, como eu mostrei já pra vocês. Aqui era a dispensa. Não é o cartinho, não, pessoal. Isso aqui é dispensa de guardar o mantimento. Geralmente, as casas do passado tinham um lugarzinho só pra mostrar, pra guardar os alimentos. É porque, o que que acontece? Não é que eles compravam muita coisa, não, tá? Às vezes, eles colhiam uma safra de arroz, uma safra de feijão, uma safra de milho, qualquer coisa assim que eles produziam. Então, essas dispensas serviam pra guardar. E depois eles trocavam um com o outro. Às vezes, um tinha uma quantidade de milho, outro tinha uma quantidade de arroz, eles trocavam. Era uma moeda de troca entre as casas do interior. Então, por isso que tinha essas dispensas. Servia pra guardar o alimento de uso e também pra comercializar o excedente. Aqui um quarto. Será que vocês podem observar que até o piso tá rachado? A rachadura pegou do piso e subiu pra parede. Parece que a casa tá dobrando. Tá vendo? Agora a gente vai pro segundo quarto. Segundo quarto. Olha só aqui. Que sinistro tá isso aqui. É de rachadura. Bem acentuada. Dá pra ver tranquilo de longe. Tijolo maciço, ó. É outro sinal que a casa é muito antiga. Às vezes você fala, ah, mas a casa tá feita com telha francesa. Mas a telha francesa também é muito antiga, tá? Ali como é que as telhas estão soltando. Aquelas telhas estão soltando ali. E, então eu falo pra vocês. A telha canal, ela é muito primitiva. Ela é muito antiga. Mais a telha francesa. Mas a telha francesa também. E, rapaz, aqui tem moncego. Aqui tem moncego. Aqui tem muito moncego. Vou botar a mão na cara e rebater na minha cara. Aqui é o terceiro quarto. Mais um quarto do lado de cá. Então, eu pensei logo de cara de novo que eu entrei. Eu pensei que fosse uma igreja. Não é uma igreja. É uma casa. Provavelmente era de pessoa bem religiosa, bem devota. E ela colocou aquele símbolo da Nossa Senhora ali no alto. da entrada da casa. Mas, pois bem, vamos lá. Aqui é uma sala. Uma sala bem grande, pessoal. Dá pra vocês observarem o tamanho dessa sala aqui, ó. Grandona. E agora a gente vai fazer o retorno. E fazer aquele agradecimento especial a vocês, né? Que tá sempre curtindo os nossos vídeos. Prestigiando sempre a presença de vocês. Deixando um comentário. Curtindo. Pessoal, sempre dá uma curtida aos nossos vídeos. Porque isso ajuda o YouTube a espalhar nosso vídeo, hein? Ó. A gente tá agora com a campanha de chegar a 3 mil inscritos. Falta pouco, hein? Você que tá vendo esse vídeo aí. Ainda não é inscrito. Você inscreva lá. Porque a gente tá com aquela meta de chegar a 3 mil inscritos. E agora a gente vai focar direto. Né? Todo dia colocar, frisando. Entro lá e ajuda a gente. Passando mais uma última vez aqui. E começar a nos despedir. Eu vou despedir de vocês lá fora. Né? Onde tudo começou. Olha que casa show, hein, galera? Cenário bem sinistro. E eu gostei do detalhe do banheiro, né? Que tem o BD. E também tem o sanitário. Então, é outro detalhe. É que a gente sabe que essa casa é bem antiga. Ih, vambora. Vambora porque... Já tá escurecendo. E a gente tem que partir. Eu tô longe de casa. Eu não sei nem aonde eu tô. Porque como eu vou andando, eu não quero... Não tem rumo. Então, eu vou rodando, 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 rodando. Ih. Vou dar uma visão daqui, ó. E o cabo só sabendo da onde eu estou quando eu vou iniciar o retorno. Como é que eu faço, né? Eu vou andando, andando, andando. Na hora que eu quero voltar, ir embora, eu peço informação a alguém. Ó, eu quero... Onde vou sair no asfalto? Como é que eu faço pra sair no asfalto? Mais próximo. O pessoal, mas pode sair aqui aí. Falei, não, eu quero sair... Chegando no asfalto. Porque quando eu chego no asfalto, eu tenho informação. Eu tenho as placas indicando, então... Eu cabo... Chegando em casa. Mas nesse momento, começa a chover novamente. Só pra vocês terem uma ideia, já é pegar umas quatro chuvas. Chove, para, chove, para. E é isso aí. E é isso aí, galera. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Você que chegou até o final desse vídeo, um agradecimento especial. E vamos postar cada dia novos vídeos. Forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.